Mateo Tanlongo é reforço para Ruben Amorim. O médio argentino não escondeu a felicidade por vestir de leão ao peito. Mateo Tanlongo definiu-se aos meios de comunicação do Sporting como jogador. No dia da apresentação como novo jogador leonino, Tanlongo destacou o peso que teve poder ser treinado por Ruben Amorim nos Leões. Muito importante, muito importante. Me falaram muito bem de ele, a todos os que consultei. No Sporting, o argentino Tanlongo vai encontrar atletas sul-americanos, casos dos uruguaios Coates e Ugarte, novos companheiros importantes para a integração no clube leonino. Sim, sim, já estive com eles. 10 pontos dos uruguaios, meus personagens. E sim, me estão ajudando na adaptação e isso se lhe agradecer muito. O Sporting tem tido ao longo da história uma tradição de futbolistas argentinos que escreveram percursos de sucesso em Aldalada. Aproveitar a experiência no Sporting e dar muitas alegrias aos suportingistas são as ambições de Tanlongo, numa mensagem aos adeptos leoninos. Vamos dar o melhor que podamos para todos vocês, para que tenham alegria e que nós desfrutemos. Tanlongo, ele já tem boas instalações que conhece do Sporting, mais concretamente à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Muito bom nível, muito boas instalações, mas o que vi, muito bom nível. Conheci o Sporting, o mais grande de Portugal, mas não havia lado nenhum jogador, não conozco a ninguém, não tenho nenhum amigo, nem cercano que tenha jogado passado por aqui. Pronto para dar o mais rapidamente possível ao contributo à equipa, Tanlongo mostrou total abertura para cumprir com todas as propostas de jogo do treinador Ruben Amorim. Me diga o treinador, me adaptarei ao que tenho que fazer. Se me pedir a pressionar, ir a pressionar, se tenderei que ir para trás, correr para trás. Ter muitas conquistas é o grande propósito de Mateo Tanlongo ao serviço do Sporting. De seguir melhorando no individual e poder ganhar muitas coisas aqui. Mateo Tanlongo é reforço da equipa de futebol do Sporting, um médio cheio de força e de ambição para alcançar muitas conquistas ao serviço do emblema leonino.